Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós conversando sobre a mediunidade. Nesse momento nós estamos aproveitando a experiência de Leão Deni e a pesquisa, o estudo de Leão Deni para estudarmos com muito carinho esse capítulo quarto da obra No Invisível, que tem o título A Mediunidade. E com certeza ao longo desse tempo temos feito algumas reflexões que particularmente temos tirado um proveito muito bom para a nossa prática mediúnica, para o entendimento da nossa vida enquanto médium. E ele vai falar agora sobre a saúde do médium. Lembra que no programa de terça-feira, no último programa, nós falamos um pouquinho sobre isso. E agora ele vai continuar a falar. A saúde do médium nos parece ser uma das condições da sua faculdade. Conhecemos um grande número de médiums que godam de uma saúde perfeita. Observamos até um fato significativo. É que quando a saúde se altera, os fenômenos se enfraquecem e até deixam de se produzir. E quando Kardec fala em O Livro dos Médiuns sobre essa questão, ele diz que muitas vezes os espíritos, por misericórdia, pelo cuidado que eles têm com os médiums, eles suspendem, é quando ele fala sobre a perda e a suspensão da mediunidade, que a gente vai ficar muito preocupado sobre isso, né? E ele vai dizendo nesse capítulo, é 18 da segunda parte do Livro dos Médiuns, e ele nos fala a influência da mediunidade sobre a saúde. É muito bom e a gente vai dar até uma lida, quando ele fala aqui, ó. E eu falei sobre isso no último programa. 221, primeira questão, do capítulo 18. A faculdade mediúnica será um indício de um estado patológico qualquer? Ou simplesmente um estado anômalo? E os espíritos falam, algumas vezes anômalo, mas não patológico. Há médios de saúde robusta. Aqueles que são doentes, o são por outras causas. E aí Kardec pergunta novamente. O exercício da faculdade mediúnica poderá causar fadiga? E os espíritos nos dizem, o exercício muito prolongado de qualquer faculdade leva à fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ela ocasiona necessariamente o despenho de fluido, que leva à fadiga e que se repara pelo repouso. Então nós conversamos acerca disso no programa passado. A importância da gente se proporcionar refazimento. Até para trabalhar melhor. Tem gente que fala assim, não, eu não descanso não, porque é muito trabalho. Pois é. Mas aí a gente acaba caindo um tanto na produtividade. Às vezes até eu me lembro de uma amiga muito querida, que ela falava assim, grande trabalhadora do movimento espírita. E ela falava assim, olha, se eu sentir vontade de descansar, eu descanso. Porque aí quando eu acordar, e ela falava através do sono, eu vou produzir muito mais. Muito mais, eu vou ficar bem. Porque ela percebia a fadiga física, né? Então muitas vezes até não descansar é produzir menos. E se a gente conseguir é descansar, é embalada pela prece. Que beleza, né, meus amigos? Que beleza. Porque aí a gente vai pedindo aos amigos espirituais que nos ajudem naquele momento de refazimento. E esse momento de refazimento pode ser até é diminuído em termos de quantidade de horas de repouso. Ele vai ser qualificado para que a gente esteja bem. E aí, na terceira questão, ele vai dizendo, O exercício da mediunidade poderá apresentar inconvenientes por si mesmo, do ponto de vista higiênico, a distração feita do abuso? Os espíritos falam, Há casos em que é prudente, necessário mesmo abster-se. Ou pelo menos, moderar-lhe o uso. Isso depende do estado físico e moral do médium. Aliás, geralmente o médium sente. E desde que experimente fadiga, deve abster-se. Olha que interessante, gente. Então, é o autoconhecimento. Estou fadigada, não estou em condições? Vou me abster do exercício. Abster-se do exercício não quer dizer eu me afastar da casa espírita. Quantas vezes? Porque muitas vezes é assim. E aí eu sei que alguns companheiros partirem essa experiência. Começa a dar um cansaço, uma fadiga. Aí você fala assim, não vou já ao centro não, porque estou muito fadigado. E aí, quando passa a hora do trabalho, aquela hora que seria para você estar lá, passa todo o sintoma. E olha a influência espiritual. Mas existem situações que ele está sentindo a fadiga. Ele fala assim, não, mas então eu vou ao centro? E aí, hoje, eu não vou participar mediunicamente. Vou ficar numa salinha ou numa leitura, até aproveitando a vibração do ambiente para me refazer. E aí a gente vê que companheiros fazem isso, e é muito bom que eles ficam ali naquele, num tempinho, numa leitura. E muitas vezes até, gente, chegando mais cedo, aquele curto espaço de tempo em que a criatura ficou ali para o refazimento, quando ela se levanta, ela está outra. Ela consegue até trabalhar. Então, esse é o cuidado. Ele fala agora a abstração feita do abuso, né? Porque às vezes a criatura entra no excesso. E aí, nenhum excesso é prudente, é útil, vai trazer um bom resultado. Então, ele fala, acaso que é prudente, necessário mesmo, abster-se, ou pelo menos moderar-lhe o uso. Isso depende do estado físico e moral do médium. Lembra que Leandrini falou no programa passado do estado físico e moral do médium? Aliás, geralmente, o médium sente. Então, a gente está repetindo a resposta para a gente perceber a questão do nosso autoconhecimento, da auto-observação. Se o médium é intérprete dos espíritos, ele precisa aprender também a se auto-interpretar, a perceber o que está acontecendo comigo. E aí, ele diz, né? Na quarta, eu vou ler a quarta, ela não é tão necessária, mas é interessante. Haverá pessoa para as quais esse exercício apresente mais inconvenientes que para outras? E aí, ele nos fala aqui, já disse que isto depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas para as quais é necessário evitar qualquer causa de superexitação e a mediunidade é uma delas. Então, pessoas muito impressionáveis, muito nervosas, né? Muito desequilibradas. Então, nesse caso, seria bom que ela estivesse até na casa espírita, que ela passasse pela terapia espírita para se reequilibrar. E quantas vezes, a partir do reequilíbrio, a pessoa vai poder aí exercer a sua questão como médium. Isso é algo muito sério, porque às vezes as pessoas chegam numa perturbação muito grande, muito grande. E falam assim, ah, eu quero trabalhar na mediunidade porque é para resolver todas as questões. E aí, a casa espírita fala, vai chegando, estude, tome passe, nos conheça primeiro e a pessoa pensa que é uma má vontade, não é não. É que naquele momento exato, se ela for colocada para um trabalho extensivo da mediunidade, ela pode ficar ainda muito mais sobre-excitada, até porque ela não sabe o que está acontecendo com ela, ela não sabe interpretar. Então, tudo isso pode se transformar no motivo de uma perturbação. E ele continua nos falando assim, a mediunidade apresenta variedades quase infinitas, desde as formas as mais vulgares até as manifestações as mais sublimes. Ela nunca é idêntica em dois indivíduos e se diversifica conforme os caracteres e os temperamentos. Num grau superior, ela é como um raio do céu clareando as tristezas humanas, dissipando as obscuridades que nos envolvem. Ah, meus queridos, e quanta mediunidade num grau superior a gente encontra, não é? Quanta consolação, meus amigos. Lendo, estudando, a obra O Céu e o Inferno, nós já pensamos naqueles médios que receberam aqueles espíritos, principalmente os sofridos, os suicidas, as expiações terrestres. Já pensamos naqueles médios, às vezes, é o guia do próprio médico que recebeu o espírito que dá a explicação, que dá o ensinamento. Nós já pensamos que mediunidade valorosa é essa, clareando as tristezas humanas, nos dando orientação. Já pensamos, amigos, na nossa casa espírita também pequena, no trabalho, modesto, mas quantas vezes foi a voz de um espírito, a palavra de um espírito, através da psicografia ou através da psicofonia, que levantou o ânimo de uma, duas, três, às vezes até de uma coletividade, que proporcionou segurança. Então, é essa mediunidade sublimada, que vai clareando as tristezas humanas e dissipando as obscuridades que nos envolvem, dando esclarecimento, consolação, a certeza da imortalidade, queridos, que beleza é a gente saber que aquele fenômeno que é considerado o mais terrível, que seria da desencarnação, não acabou com a vida, não acabou com o sentimento dos nossos amores. E é através da mediunidade que essa certeza se consolida em nossas almas. Então, isso é sublime, isso é bom, isso é útil. E assim, amigos, estamos nós, aqui pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a mediunidade. Estamos no capítulo quarto da obra No Invisível, em que Leão Deni nos fala sobre a mediunidade. E estávamos colocando a questão da mediunidade e a questão da saúde e da utilidade da mediunidade em nossa vida. E quando desnua, Leão Deni nos fala assim, a mediunidade de efeitos físicos é geralmente utilizadas por espíritos de uma ordem comum. Ela necessita de um controle atento e firme. é através da mediunidade de efeitos intelectuais inscrita e inspiração que nos chegam habitualmente os ensinamentos dos espíritos elevados. E aí ele vem dizendo a mediunidade de efeitos físicos. Ele está dizendo que ela é ruim? Não, mas ele diz que necessita de um controle atento e firme. Para quê, gente? Para que seu uso não seja o uso da diversão e da curiosidade. A gente vê de forma muito linda essa mediunidade ser usada para os fenômenos de tratamento da saúde, a fluidoterapia, para alguns trabalhos de materialização, até de voz direta, ligados à pesquisa científica, mas com um controle, porque se ela passar ao largo desse controle, ela pode ser usada até como elemento de perturbação. Objetos que somem, situações complicadas. Então, é esse controle. O controle é de quem? É do diretor da casa? Também. O diretor mediúnico também tem uma responsabilidade sobre isso. Mas é principalmente a atenção do médium, a educação do médium, a meta que o médium tem em relação à sua própria vida e a direção que ele vai dar ao uso dessa faculdade. Isso passa pelo conhecimento. se ele não souber que a mediunidade, como está lá no evangelho, é uma coisa santa e deve ser usada santamente, religiosamente, ele mesmo pode se colocar como usuário da mediunidade, como divertimento. E a responsabilidade, como é que fica aí? Né? Então, então, a escrita e a inspiração é que chegam esses ensinamentos maravilhosos dos Espíritos elevados. Para produzir bons efeitos, ela exige conhecimentos bastante extensos. E aí, olha o Denis falando. Quanto mais o médium for instruído, e dotado de qualidades morais, mais ele oferece recursos aos Espíritos. E aí, ele fala da instrução que alguém pode falar assim, ah, então, eu vou estudar tudinho. Mas não é só instrução, não. É uma regrinha matemática. Instrução mais qualidades morais. Que, na verdade, queridos, o conhecimento, ele há de nos levar ao desejo do bem. Não é isso? A gente vai estudando. A gente está se aproximando de Jesus. A gente está se aproximando do pensamento dos Espíritos superiores. E isso haverá despertar em nós o quê? O desejo do bem. E o desejo do bem não é só uma ficção, uma fantasia, uma utopia. É um exercício no bem. E é nesse exercício que as qualidades morais vão se delineando, vão se apresentando. é esta? E esse material é aquela riqueza que o médium pode oferecer aos Espíritos. Mas ele continua a nos falar. Em todos os casos, o sujete, ou o médium, é apenas um instrumento. Porém, este deve estar apropriado ao papel que lhe é devido. e aí ele vai trazer o exemplo. Um artista, por mais hábil que seja, jamais tirará se não acordes metíocres de um instrumento incompleto. Acontece o mesmo com o Espírito em face do médium intuitivo, no qual um julgamento seguro, uma inteligência clara, o próprio saber são condições essenciais. Então, vamos ver aqui, meus amigos, que ele fala em três coisas. Julgamento seguro. Muitas vezes, o médium, ele não tem condições de fazer um julgamento seguro. Por quê? Porque ele está envolvido pela emoção do momento, do fenômeno. E daí, o trabalho das avaliações, as reuniões que terminam com o trabalho de avaliação coletiva, muitas vezes, até avaliação individual, vai ser de grande valia para esse médium. Então, ele vai falando julgamento seguro, inteligência clara. E o que é essa inteligência clara, gente? É o trabalho daquele que estuda e procura clarear propriamente. porque, às vezes, a criatura estuda e faz um embrulho de conhecimentos que acaba confundindo. Então, tem uma metodologia. E eu sempre falo, assim, com muito carinho da nossa rádio, Rio de Janeiro, com o programa Luz na Penumbra, que é uma maravilha. Por quê? Ali, quem tem dúvida como estudar, vai saber. é passo a passo, capítulo a capítulo, vai se lendo, vai se pensando, vai se vendo se tem um entendimento sobre aquilo devagarinho. E aí, quando acaba, já sabe tudo? Nananina não, né? Acabou? Vai voltar novamente para a primeira página, a primeira pergunta e é nessa, é essa condição que Kardec que nos diz na Livro dos Espíritos que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. É essa continuidade que vai dar a seriedade. A gente, às vezes, acha que o estudo sério é o estudo carrancudo, né? É o estudo com um vocabulário muito elaborado, muito complicado, não é isso não. A seriedade é isso, é para formar essa inteligência clara. e o próprio saber. E o que é esse saber? É sabedoria. É como eu assimilo o conhecimento e como eu organizo dentro de mim. Então, para esse médium de efeitos intelectuais, né, é que na psicografia, na escrita, ou na intuição, tudo isso, então ele vai ter que ter julgamento seguro, inteligência clara e o próprio saber como condições essenciais. E aí, Leandrini, ele continua a nos falar assim, é verdade que vimos sujets, e aí para ser o sinônimo de médiums, né, escreverem em línguas desconhecidas. Aí, em línguas desconhecidas, a metodidade da xenoglacia, xenoglacia, ou glossolalia, né, em que escreve aquele mesmo fenômeno que aconteceu lá no dia de Petencoste, lembram? Lembram, né? Tem o estudo, né, gente? No dia de Petencoste, em que os discípulos começaram a falar cada um numa língua. E aí, as pessoas falaram assim, ué, mas não são esses pescadores que seguiam Jesus? E aí, a fala de Pedro é fantástica. Quem quiser, vai lá, no Leato dos Apóstolos, para ver a superioridade do discurso de Pedro falando sobre Jesus, falando sobre a ideia de Deus, falando sobre a ideia da mediunidade, sobre a inspiração em que ele estava ali. Então, a gente já viu é médio escrever em línguas desconhecidas ou tratar de questões científicas ou abstratas bem acima do seu alcance. então, muitas vezes, o médio ele é até iletrado e ali vem o conselho, vem a mensagem, vem tudo isso, a pessoa, ué, mas, vem cá, essa pessoa aí, ele mal sabe o beabá, como é que ele está falando dessas questões todas? Mas ele é médio, ele é médio. E ele, naquele momento, fica bem claro que o que ele está trazendo é uma inteligência superior aquela que nós conhecemos naquele momento naquela personalidade trazendo o conhecimento. Mas ele fala aqui, Leandrini, aí estão raros casos que necessitam de grandes esforços da parte dos espíritos. E Kardec fala que é como se fosse um trabalho de tipografia em que o espírito pega letra a letra, né? Então, para os espíritos também é um trabalho muito cansativo. Imagina o pensamento acelerado, o pensamento rápido, o pensamento ágil, o pensamento claro de um espírito culto tendo que ditar ou escrever letra por letra para que o médio entenda. E aí, quando eu estou falando em cultura, gente, não é só a cultura acadêmica, não. Um espírito numa superioridade moral já vimos como é que é isso? Ele é superior moralmente, então tem sentimentos, pensamentos em que não passa mais pela sua cabeça. E já pensou ele ter que passar a mensagem através de um médium que é irado, através de um médium indisciplinado, através de um médium desorganizado. Já pensou como vai ser difícil para ele? E aí, Leandrini coloca aqui, eles preferem recorrer a intermediários flexíveis, aperfeiçoados pelo estudo, suscetíveis de compreendê-los e de interpretar fielmente seus pensamentos. Eles podem até usar aquele médium que não tem essa estrutura por falta de um instrumento melhor e muitas vezes dependendo da necessidade daquele grupo, daquela pessoa, vendo o merecimento, o desejo de servir. Mas assim que eles puderem encontrar algo, alguém que corresponda mais às suas expectativas, que tenha mais afinidade com seus propósitos, com certeza ele vai deixar esse outro médium, que na verdade muitas vezes é como se fosse médium por favor, né? Ah, eu faço lá um trabalho médium por favor, mas sem tirar nenhum proveito para si mesmo. O objetivo, gente, dos Espíritos se comunicarem com a gente é essa melhoria moral, essa melhoria íntima. O grande desejo deles é que a gente seja tão feliz quando eles são e a felicidade deles está em quê? Em entenderem a lei de Deus, né? Em contribuírem para o aperfeiçoamento da humanidade, em terem Jesus como um guia e um modelo de excelência, é essa a tarefa deles e é isso que eles desejam inspirar a todos nós. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade.